Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 peças que todo adolescente deve ter no guarda-roupa. Eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre 5 peças que todo homem deve ter no guarda-roupa. E aí, esse vídeo aqui eu vou fazer direcionado especificamente para os adolescentes, beleza? Então se você curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça, não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Olha, eu tenho certeza que você vai se viciar, vai querer sair assistindo todos os vídeos aqui no canal, mas não tem problema. Pode assistir, eles estão aí para você mesmo, beleza? Tem uma playlist aqui no canal só de vídeos direcionados para os adolescentes, então vá lá, eu vou deixar o link aqui na descrição. Primeira peça que na minha opinião todo adolescente deve ter no guarda-roupa é uma mochila irada. E aí você pode falar, pô Tiago, peraí, mochila não é nem uma peça de roupa, mochila é um acessório. E aí você tá falando que é uma peça mais importante. Por que que eu falei isso? Cara, quando a gente é adolescente, a mochila praticamente faz parte do nosso corpo. A gente acorda de manhã e bota a mochila e vai para a escola, depois a gente usa a mochila, de repente a mesma mochila, pelo menos quando eu era adolescente era a mesma mochila. Usava para ir para o curso, depois usava para ir fazer trabalho na casa de alguém quando tinha trabalho. Às vezes quando eu saía da escola, ia direto para a academia, ia para a mochila, enfim. Às vezes eu passava o dia inteiro, acordava de manhã, saia de casa, sei lá, umas 6 horas da manhã e só voltava umas 5 e passeia o dia inteiro com aquela mochila. Então, na minha opinião, para ficar estiloso aí, direto, o dia inteiro, ter uma mochila estilosa é primordial. E eu curto muito umas mochilas de lona, eu acho que ela tem umas estampas bem adolescentes e tal. Eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre como ser um adolescente estiloso e lá eu indiquei outros modelos de mochilas, mas nesse vídeo aqui eu quero indicar a mochila de lona e assim, gente, vai de acordo com o teu estilo. Se você tem um estilo que não gosta de muita estampa e tal, cara, você escolhe uma mochila que não tenha tanta estampa, não tenha tantos detalhes. Mas se você já curte, sabe, uma peça para chegar, chamar a atenção, maneira, pode escolher também uma mochila bem estampada. Estou deixando passar aqui algumas e eu vou deixar para a galera que às vezes fica meio perdido onde encontrar essas mochilas. Fica tranquilo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, na verdade no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma lista das coisas que eu estou falando aqui, pelo menos algumas coisas para vocês não se perderem. Você já curte o vídeo aí agora, porque vai me dar um trabalho danado caçar esses links, então já me dá uma moral e curte o vídeo aí. Segunda peça que todo adolescente deve ter no guarda-roupa, vou continuar aqui ainda nos acessórios, é um tênis com personalidade e estilo. E aí, vamos lá, eu vou indicar alguns aqui e aí você vai vendo o que faz mais parte do seu estilo e da sua personalidade. Tem três aqui que eu quero indicar, não estou dizendo que você tem que ter os três, você pode ter os três, se você tiver condições para isso, se não, de repente você escolhe o que faz mais parte do seu estilo e da sua personalidade. Eu quero indicar o Vans Old School, o Adidas Superstar e o Nike Force One. São três tênis bem estilosos e que têm personalidades um pouco diferentes uma da outra. E aí, você vai escolhendo aí o que faz mais parte do seu estilo. Se você, assim, esses são tênis de marca, não são, né, depende do preço, dizer que ele é barato, que não é caro, isso é relativo, né, à condição financeira de cada um, para algumas pessoas podem ser caros e para outras não. E aí, gente, essas peças que eu estou indicando aqui são exatamente peças que você vai usar o dia inteiro. Então, por isso que eu acho importante que todo adolescente tenha essas cinco peças. Então, eu não vou dar muita dica de peças para usar, tipo, para sair, para balada, para, enfim, não. Vou dar dicas de peças que você vai usar o dia inteiro e que vale a pena o investimento. Terceira peça que está nessa minha lista de que vale a pena todo adolescente investir para ter no guarda-roupa é um casaco preto de moletom. E aí, eu vou fazer uma aspas aqui gigante, que, claro, que depende do lugar que você mora. Porque eu sei que vai vir a galera e falar, pô, Thiago, mas aqui é muito quente, aqui eu não consigo usar. Se você mora numa região muito quente, que não dá para usar casaco de moletom, me conta aqui nos comentários. E você que mora numa região que dá para usar o casaco de moletom, me diz aqui nos comentários que eu quero saber, mais ou menos, dos inscritos aqui no canal, qual a quantidade da galera que mora em um lugar muito quente, que mora em um lugar muito frio. E isso me ajuda também na época, na hora que eu vou fazer os vídeos aqui, que eu sei mais ou menos aonde a maioria dos inscritos moram. E aí, eu vou direcionando as dicas. Então, não esquece de me contar aqui nos comentários. Mas, vamos lá, justificativa por que eu acho que um casaco de moletom preto vale a pena o adolescente ter ali no guarda-roupa. Cara, vai dar para você usar para tudo. Dá para tu ir para cinema, dá para ir para escola, como eu falei, dá para você sair, e dá para usar num dia frio e, de repente, vai juntar a galera na casa de alguém para assistir um filme. Então, o casaco de moletom preto, ele vai se encaixar bem. E aí, por que eu falei um casaco de moletom preto, de repente, não branco ou não estampado? Porque as roupas pretas, geralmente, as cores mais sóbrias, você consegue combinar com mais coisas. Tipo, você consegue com uma bermuda estampada, você consegue com uma bermuda lisa preta, uma bermuda lisa vinho, uma bermuda jeans. Então, você vai conseguir montar o maior número de looks diferentes usando esse casaco de moletom. E aí, o casaco de moletom não tendo nenhuma estampa, não corre o risco de você ficar marcado. Tipo, ah, de repente, sei lá, o seu casaco de moletom tem a estampa da Adidas. E aí, ah, não, o cara lá, que garoto aquele do casaco de moletom da Adidas? Então, assim, isso acaba marcando muito mais do que um casaco de moletom preto liso. Entendeu mais ou menos a lógica? É essa, você ter uma peça que você vai poder usar a maior parte do seu tempo. E aí fica a dica também, né? Porque, geralmente, adolescente não tem tanta grana para gastar com roupa, então é interessante ter roupas versáteis. Quarta coisa na minha lista, já não estou nem mais falando peça, nem roupa, porque eu voltei para os acessórios, é o smartwatch. Esse é um acessório que vai deixar o seu look estiloso, uma pegada moderna, uma pegada bem atualizada e também vai puxar o seu look ali para o estilo urbano e esportivo. Fora a praticidade que você vai ter no dia a dia aí, tanto para ver a hora, de repente, sei lá, ver alguma mensagem que tenha chegado no seu WhatsApp, você consegue pegar e olhar ali rapidinho, e na correria do dia, de repente, não precisa pegar o celular. Se você curte muito ouvir música e tal, você consegue trocar ali pelo seu próprio relógio, você consegue mudar a música, enfim. Isso vai te dar uma praticidade no dia a dia, além do que vai também te ajudar, vai te dar um certo status. Claro que você não tem que buscar se destacar pelas coisas que você tem. Você tem que buscar se destacar pelas coisas que... não pelas coisas, né? Mas pelo que você é, pelo seu estilo de vida, pelo seu posicionamento em relação às coisas que acontecem à sua volta, pelo seu posicionamento em relação às outras pessoas, não pelas coisas que você tem. Mas, aqui a gente não vai ser hipócrita e passar pano, e querer dizer que as coisas que você tem não te ajudam a se destacar e não chamam atenção. A gente sabe que esse não tem que ser o nosso foco, mas a gente não vai ser hipócrita de dizer que isso não é uma coisa que a gente pode usar a nosso favor também. Até porque hipocrisia e mimimi não tem espaço por aqui, não. E a quinta peça que eu quero falar aqui é um boné, mas que seja um boné liso, ou que tenha uma estampa bem pequenininha. Não um boné muito estampado, um boné muito colorido. Claro que você pode ter aí, se esse faz parte do seu estilo. Mas a minha dica aqui, que eu acho interessante, é você ter um que seja neutro. Pelo mesmo motivo do casaco de moletom. Você vai poder usar em várias ocasiões e não vai... você não vai ficar marcado por conta disso. Então, a minha sugestão é um boné que seja liso e de cor neutra. E o boné, cara, pelo menos pra quem tem cabelo um pouco maior, não pra galera que usa o cabelo bem baixinho, de repente que não precise pentear. Mas a galera que tem cabelo um pouco maior, tem dia que não adianta, gente. O cabelo não colabora, não ajuda, não tem o que a gente faça. Pode lavar, pode passar cera, pode secar, pode fazer o que for. Tem dia que o cabelo não quer cooperar e ele não coopera. Pelo menos o meu tem dia que é assim. Não sei se o seu é assim. Se o seu cabelo é assim, me diz aqui nos comentários também. Porque o meu é. Gente, tem dia que não adianta. Eu posso plantar a bananeira que ele não vai ficar legal e ele não fica. E aí, o que eu faço nesses dias? Meta um boné e bora ser feliz. Então, por isso que eu acho que o boné faz parte. Às vezes, né, tá na correria ali e tal no dia, o cabelo não tá colaborando, você não precisa sair esculachado. Você pega o seu boné, bota ele e se ele for liso e neutro, independente da roupa que você esteja, você pode estar com um casaco, animal print, igual esse aqui que eu vou botar aqui do lado da foto. E aí, ó, nesse dia, o meu cabelo o quê? Ele tava mais ou menos cooperando. Então, eu tava andando com o boné. Que a hora que eu senti que ele não tava legal, eu, puf, tacava o boné na cabeça. Então é isso. Essas foram as cinco peças que, na minha opinião, todo adolescente deve ter no guarda-roupa. Me diz aqui nos comentários se você tem todas elas, se você, qual que você não tem, você quer ter e você vai investir, qual que você achou legal a ideia. Me conta aqui nos comentários. E se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui, cabelo bagunçado, que eu vou saber que você assistiu até o final. E aí, eu saber que você tá comigo aqui, me ajudando a fazer o canal crescer e ter mais relevância. Gente, esses comentários de vocês me ajudam demais. Beleza? Então é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!